Hoje iremos falar da posição de espera no quadro e a gente tem que cuidar. Raquete na altura do peito, joelhos flexionados, calcanhar levemente levantado com o tronco caindo para frente. A gente vai sempre entrar com o corpo na bola, lembrando que a preparação é curta. Nosso posicionamento no fundo vai ser nas divisões dos vidros laterais e do vidro 1 e 2 do fundo. No fundo a base é sempre mais baixa que na rede, pois iremos receber a maioria das bolas abaixo da linha da cintura. Na rede iremos calmo a distância de 2 metros a 2 metros e meio da rede. A base também, raquete na altura do peito, joelho flexionado e o tronco levemente para frente pronto para entrar na bola. Sempre de frente para a bola. Lembrando que tanto na rede quanto no fundo, dependendo de onde a bola estiver, a gente vai fazer o balanço junto com o nosso parceiro. É muito importante partir de uma boa posição de espera, seja ela na defesa ou no ataque. Música Música Tchau.